Vai, fica pra lembrança depois da minha matança Estarei na liderança, provocou minha vingança Eu não queria que a história terminasse assim Te pergunto o que é o Deus perante a mim Escalarei essa montanha derrubando um por um Com a força de um titã não sobrará nenhum Já diziam, a marca vermelha retornará E eu vou fazer o Monte Olimpo todo desabar Eu sou inevitável Vai na espadinha, por que não se garante nada? Você está com duas espadas também? Hipócrita Mas as minhas são melhores Ai filatos, isso não faz sentido Foi muito bom, sal Ai tu me cansa, ai tu me cansa Foi a parte da estratégia Just double-checking, you cleared your calendar for dinner tomorrow night, right? I'm dying to go to that new place Like, I can't Oh, sorry Dinner Tomorrow Me E quando estiver caído Lembre que estou do seu lado Quando penso for demais Eu carrego o seu fato Eu não confio em deuses Que só nos tem atacado Vai se vier de atacar Veja que eu vou matar E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Eu sou assim, eu sei que é Eu amo você Eu posso ver, sabemos bem obedecer Não hesitar, não hesitar se temos que sofrer Eu sou igual a você Eu sou igual a você Eu sou igual a você Eu sou igual a você